olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 184 antes de começar eu vou falar uma coisa pra vocês tem certos pontos que você faz né ea linha não ajuda quer dizer que você tem todo o trabalho de fazer aquele desenho quando você olha não fica legal não fica bom né o ponto parece que você fez somente ponto alto o desenho não aparece né então é o caso desse ponto aqui que eu vou fazer agora dependendo da linha ele não fica legal tá bom esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e lá no final eu acrescento uma correntinha extra ok só que a primeira carreira vou fazer três correntinhas um dois três quatro aqui na quinta correntinha faço um ponto alto ok vou pular um dois aqui no terceiro passo um ponto alto novamente nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok 12 aqui no terceiro vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto agora eu vou repetir novamente pulo dois no terceiro eu vou fazer o leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos nesse mesmo lugar pulo dois no terceiro eu faço meu bloquinho de três pontos altos um ponto alto para cada pontinho ok e assim eu vou até o final comecei com dois pontos terminei com dois pontos tá eu vou repetir esta carreira número um mais duas vezes então aqui eu vou fazer a seguinte e vou copiar então aqui eu faço um ponto alto e aqui no leque eu faço novamente dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos aí eu sigo fazendo três pontos altos um leque três pontos altos um leque tá mais duas carreiras então aqui eu tenho uma aqui a segunda e vou fazer a terceira da mesma forma eu fiz três carreira tá então a quarta carreira subo as três correntinhas por virar o dar uma lançada eu vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar novamente aqui no seguinte um ponto alto sem terminar novamente aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok ficando assim dessa forma com três pontos altos juntos um em cada ponto tá duas correntinhas vem aqui no ponto altas vem aqui ó nesse espaço vou fazer três pontos altos fechados juntos então aqui 2 e 3 e arremato faço duas correntinhas então agora eu vou repetir ao contrário aqui tá então aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar ok e arremato duas correntes tinhas aqui no meio do leque eu faço minha bolinha de três pontos altos fechado juntos duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos fechado juntos sendo que eu vou fazer um ponto alto sem terminar em cada ponto e arremato aqui no seguinte eu faço um ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira terminar eu fiz duas correntes tinhas e um ponto alto no último ponto tá então aqui agora vou voltar a primeira carreira faço aqui um ponto alto aqui no espaço um ponto alto aqui no ponto alto sozinho eu faço meu leque dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos tá aqui eu repito no espaço um ponto alto aqui em cima da bolinha um ponto alto e aqui no espaço um ponto alto e assim eu vou fazendo esta carreira e as demais dependendo da linha né você faz e você não consegue ver o desenho né então pra você conseguir ver o desenho você tem que ficar bem né a peça dependendo da linha não aparece tá linha mais clara parece melhor ó dá pra ver melhor né tá olha só ok então pra quem gosta de pontinho fechado esse fica bem legal então é isso se vocês gostaram já deixa mais joinha e até a próxima obrigada beijos tchau